Pessoal, agiu aqui com vocês, estou eu na obra. A maior dificuldade que tem para alguém que ainda não sabe, e até mesmo para os profissionais, é a questão de você reguar. Então na hora que você rega, você acaba comendo a parede e entortando a parede. Então aqui você pode ver que está taliscado. Se você quiser fazer com talisca, tudo bem. Se não quiser, estiver retinha, você só usa o cano. Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem fácil. Às vezes você quer fazer na sua casa e tem dificuldade de reguar, só usa isso aqui. Um cano. Esse cano é aquele cano de meia. Você vai colocar aqui, no meu caso, eu vou usar a medida, a altura aqui da talisca. Mas se você não quiser colocar, você só coloca o cano, beleza? Aí você vai seguir o muro. Como eu já tenho aqui as minhas taliscas, eu vou só colocar aqui, bem bem pertinho, que eu vou mostrar aqui para vocês. Para vocês fixarem o cano, você vai usar um prego. Colocou um prego um pouquinho mais baixo, porque não pode pegar a régua, ok? Aí você vai colocar o outro apertando. Olha aí, está pronto. Aí a mesma forma, pessoal, você vai fazer embaixo, ok? Você vai só usar o prego para travar o cano. Você vai ver em outro lugar. Às vezes o cara trava com o arame. Mas o arame, na hora que correr a régua, o arame acaba pegando. Então a ciência aqui é travar no prego, para o prego ficar abaixo do cano. Assim vai facilitar na hora de você reguar. Olha aí, a régua vai correr aqui. E lá em cima a gente coloca mais um, para ela ficar 100% na hora de você reguar. Aí, está pronto. Essa aqui é uma, eu vou mostrar de longe para vocês. Olha pessoal, aqui é uma, aqui é outra. Você vai correr na largura da sua régua. Então, só essa régua aqui, olha. Aí eu vou colocar, tipo, essa plataforma corre aqui. E aí eu vou colocar o outro cano aqui, olha. Então você só vai atentar na hora de você colocar o cano que dê a largura da tua régua. Se você for usar uma régua normal, não tem problema. Ela é fácil igual, olha. Aqui, olha. Essa é a régua normal, olha. Você pode correr. O grande detalhe, pessoal, é que o cano facilita na hora de você reguar. Aqui ele é uma superfície lisa, ok? Então eu vou colocar o outro e já venho com vocês aí. As mestras prontas, ok? Essas mestras são interessantes que não precisa secar, porque ela é um cano, superfície lisa. Estava protegendo o chão, agora é só a gente encher a parede. O detalhe aqui, pessoal, é que eu botei. Com o auxílio da desberadeira, você só puxa, olha. Vocês viram a facilidade, pessoal, na hora de chapar a massa? Para quem não sabe, faz isso. Você só puxa, olha. A questão aí, pessoal, de dois minutos, olha o carrinho. Já acabou a massa do carrinho, ok? Então é uma forma fácil para você chapar a massa se você não souber, ok? O detalhe nosso é que a nossa régua tem essas plataformas, que tem aqui. Essas plataformas vão correr aqui, mostra bem de pertinho. Aqui o cano é uma superfície lisa, então vai facilitar tanto essa régua nossa como a sua. O importante dessa régua aqui é que ela corta molhada, ok? Às vezes você usar uma régua normal, você vai esperar dar uma secada. Olha só como é fácil, mostra bem de pertinho aqui. A plataforma vai correr nos canos, está vendo? Não é sua mestra, sua mestra é os canos. Agora, pessoal, olha. Olha aí, está pronto. Aí, pessoal, se você quiser dar uma corrigidinha com a outra, olha. Olha aí, mostra bem de pertinho. Perfeita, pessoal, só alisar, ó. Você vê aí a facilidade de fazer usando. Olha aqui a mestra, ó. Vou te mostrar para você arrancar ela. Agora o detalhe é essa massa aqui, ó. Mostra aqui. Dá para vocês ver que tem água em cima, é que ela está mole, ó. Ela não seca, você já pode bater direto, ó. Nem precisa levar para a bitorneira. Só bate aqui, ó, ok? Para tirar o cano, você só faz assim, ó. Você dá uma. E aí você põe ele, ó. Olha como é fácil, ó. Aí para limpar o cano, você só faz aqui, ó. Faça uma aguinha e muda ele para lá, ok? Aí você vai falar assim, a gel vai ficar tudo torto. Porque o muro é grandão, pessoal. A gente taliscou tudo, ó. Então assim, a talisquinha é o que faz o muro ficar reto. E os canos eu estou simplesmente usando para reguar e facilitar. Então não precisa bater a massa, esperar secar. E aí o alinhamento a gente tem pelas taliscas aqui, ó. Olha ela aqui, ok? Então vai ficar perfeito. Só vai facilitar na hora de eu reguar. E é uma dica muito boa para você usar na sua casa, ok? E agora eu vou alisar e vou mostrar para vocês pronto. Pessoal, ficou finalizado aí. Agora é só continuar, gente. Já deixou ali só continuar o reboco agora para lá. Aproveitar que está manhado ainda e aumentando o reboco, beleza?